Boa noite, galera! Boa noite a todos! Passando aqui pra desejar a toda a galera, a todo o pessoal aí é qual segue o Carlos Mitch, né? No canal do YouTube, ali no Instagram, Carlos Mitch, oficial no Instagram também, quem quiser seguir o Carlos Mitch ali, estamos ali, tá bom? E vamos passando aqui, vamos deixando aquele feliz 2022, né? Agradecendo a toda a galera aí, a todos os familiares, a todos os amigos, né? A qual está do lado do Carlos Mitch aí, e bora que bora aí! 2021 está ficando, estamos entrando em 2022, agora são 10 horas da noite Falta duas horas pra nós passar do ano 2021 para o ano 2022, tá bom? Agradecendo a todos, foi um ano difícil, né? Mas graças a Deus, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos concedido, né? A paz, a alegria e a esperança de viver Graças a Deus aí, foi um ano que não foi fácil pra mim, eu acho que pra maioria das pessoas, né? Apesar também dessa epidemia, né? A qual pegou o nosso Brasil, pegou o nosso mundo de modo geral aí, né? Levando, ceifando muitas vidas aí, né? A muitos dos nossos parentes, né? Muitos perderam o ente querido, mas vamos que bora, bora que bora aí, levantar a cabeça, pedir a Deus aí Pra que esse ano de 2022 seja um ano, sabe? Próspero, né? Abençoado, né? Que cada um de nós possamos, né? Ter mais saúde, mais prosperidade E é isso aí, pessoal! A toda a família aí do Carlos Mitch, né? Meus irmãos, meus sobrinhos, cunhados, cunhadas, né? A todos vocês aí, eu quero deixar o meu agradecimento Deixar o meu abraço pra cada um de vocês aí, qual está do meu lado Aos meus amigos, tá bom? A toda a galera aí, qual curte o canal do Carlos Mitch aí Tá? Pessoal que não é inscrito no canal, que tá passando pela primeira vez aí no canal do Carlos Mitch aí Passa ali, passa no canal, passa ali nos nossos vídeos Deixa aquele like, comenta ali, estamos aqui pra responder os comentários de todos vocês Tá bom? A toda a galera qual comenta também nos meus vídeos Um forte abraço, que Deus abençoe Que esse ano, um feliz ano novo, né? Que esse ano de 2022 seja melhor do que esse ano de 2021 Deixando também um agradecimento pra minha família, minha esposa, meu filho, né? A minha nora E bora que bora aí, pessoal! Bola pra frente, 2022 E vamos que vamos aí, tocando barca aí Se Deus quiser, tudo vai dar certo pra nós, né? Em nome de Jesus aí, pedindo aí, né? A Deus que possa nos abençoar cada vez mais aí Minha esposa e meu filho e minha nora, né? Acabaram de sair quase agora, foram pra igreja Vamos passar a virada do ano lá Orando, né? Pedindo a Deus aí pra que esse ano de 2022 seja um ano abençoado Seja um ano próximo, né? Pra nós aí, pra nós todos aí Tá bom? E eu tô em casa porque O pessoal sabe aí, né? A maioria sabe o que ocorreu comigo, né? Acidente, tô acamado, né? Cadeira de roda, fica difícil também Mas, estamos aqui, vamos orar junto Pedir a Deus, né? Vamos acompanhar através da internet também, né? Ali, o culto ali E bora que bora aí, pessoal! Forte abraço a todos A toda a minha família A todos os meus amigos Que Deus abençoe grandemente A vida de cada um de vocês aí Tá bom? A todos inscritos também Um forte abraço Fica com Deus E que Deus abençoe Grandemente A vida de cada um de vocês Tá bom? Carlos Mitty por cá Palco do momento QTH do Sossega aí E bora que bora aí Tamo junto, pessoal Forte aí 2022 Em nome de Jesus aí Tá bom? Fica com Deus aí Tudo de bom, galera? Um abraço Carlos Mitty É nóis Bye